Música Sejam bem-vindos a mais um Pós-Creditos e hoje não vai ter enrolação Não vou falar a mesma coisa que eu já falei nos três últimos vídeos Até porque vocês já sabem que esse é um dos grandes filmes do ano Na verdade não dos grandes filmes É até o momento o maior lançamento de 2015 Eu estou falando, claro, de Jurassic World O Mundo dos Dinossauros que finalmente estreou nos cinemas do mundo inteiro Mas antes de falar dele, aquele aviso de sempre que você já sabe Se você não se inscreveu no canal ainda Se inscreva aqui embaixo, você vai receber vídeos toda semana Curta a página do Facebook, www.facebook.com.br Pós-Creditos Reviews Não sei porque eu falei WWW, ninguém mais fala isso Curta o vídeo aqui embaixo, dê o seu joinha também Ajuda muito o vídeo a crescer E é claro, eu fico sabendo aí se eu estou fazendo direito as coisas, né? E é lógico, compartilhe Espalhe a palavra do Pós-Creditos para todo lugar Espalhe este vídeo, outros vídeos Ou canal inteiro Para todos os seus amigos Para ajudar aí o canal a crescer E agora, sem mais enrolação, vamos falar de Jurassic World Antes de mais nada, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara Que assim, eu não sou do tipo de pessoa que se rende ao saudosismo Mas, por mais que eu tente Eu não consigo largar o saudosismo Quando se trata de Jurassic Park Pelo simples fato de que Jurassic Park não envelheceu um dia, cara Se Jurassic Park, o filme lá de 93 Estreasse hoje nos cinemas Ia ser um sucesso Ia ser fantástico Os efeitos são incríveis A história ainda funciona Os personagens ainda funcionam É um filme extremamente atual É um filme, na verdade, atemporal Dito isso, eu fui assistir Jurassic World Assim, eu não fui muito empolgado Porque justiça seja feita Todos os outros filmes que vieram depois do primeiro Jurassic Park Foram bem ruins Mas eu vi muita gente falando bem do filme Não tão bem quanto o filme original A maioria concorda com isso A questão principal é Jurassic World justifica Essa grana toda que ganhou Bom Assim, o filme ele não é ruim Longe disso A galera do Velozes e Furiosos já deve estar irada Agora querendo dar like no vídeo Calma O filme ele não é ruim O filme é bom Só que o meu problema com esse filme O meu maior problema com Jurassic World Que eu vou explicar Vou desenvolver A partir de agora É que é isso Ele é um filme Normal Extremamente bem feito E tudo mais Mas normal É mais um blockbuster Nessa onda de blockbusters Que está saindo aí nessa época Eu não vejo ele se destacando Do resto dos outros filmes A não ser pela bilheteria Inacreditável, claro Para começar Vou começar falando das coisas boas Pode começar a ligar Antes que as linhas congestionam Não, mentira É claro Os efeitos visuais Quando eu vi no trailer Eles pareciam meio capengas Mas no filme Na prática A coisa eu vi Que não é bem assim Os dinossauros estão muito bem feitos É muito legal também Eles terem respeitado O bom senso do público E nas cenas de close Nos closes dos dinossauros Os caras usaram animatrônicos Isso foi muito legal É um respeito aí Com o filme original É um respeito com os efeitos visuais também Porque fazer um bicho inteiro digital Daquela maneira De uma maneira convincente Cara, é muito difícil A gente ia perceber que era fake E ia ser de amargar As sequências de ação do filme Também são muito legais A maioria das cenas ali De perseguição dos dinossauros E principalmente Principalmente A cena final A sequência final Que é uma luta ali de dinossauros É espetacular, cara Ali você realmente fica empolgado no filme Assim Se por algum motivo Nada te empolgou até aquele momento Aquela sequência Aquela cena final ali Com os dinossauros Tim Paul Que te deixa maluco no cinema Porque como esse filme Tem uns defeitozinhos Que eu vou falar daqui a pouco Essa cena é meio que um pay off Essa cena é meio que uma recompensa Por todos os problemas Que o filme tem Olha, o filme teve todos esses problemas Mas toma aí Um negócio que eu sei Que você quer ver Foi uma decisão de gênio Chamar o Chris Pratt Para o papel principal desse filme Tudo bem que assim Ele está interpretando o Star-Lord É, mas mesmo assim O cara é muito carismático Ele é muito legal Ele segura realmente o filme Ele consegue segurar um blockbuster Com louvor Agora, o que eu mais gostei desse filme Foi a premissa dele Foi a ideia de mostrar o parque Aberto e funcionando E mais do que isso De fazer a ligação Com o filme antigo Com o filme clássico Então tudo que aconteceu ali No primeiro filme Realmente aconteceu Nesse universo de Jurassic World E é mencionado Pelos personagens E algumas cenas São reverenciadas E a gente até revisita Um cenário Do filme original Do clássico original E assim É quase como se ele soubesse Que é impossível Ser melhor do que aquele filme Então assim A gente vai fazer o nosso melhor E vai prestar o devido respeito Ao filme que é realmente espetacular Que é Jurassic Park Antes das coisas darem Terrivelmente errado no filme Ele pelo menos consegue cumprir O que pra mim era o mais importante Porque a missão do filme Pra mim naquele primeiro momento Antes das coisas darem errado Do bicho fugir Aquela coisa toda Era me fazer ter vontade De ir nesse parque E o filme ele te deixa Maluco Pra visitar o Jurassic World Então só por isso O filme já tem um mérito Ele consegue fazer a gente Ficar com vontade De visitar o parque Agora o que me incomoda mais Em Jurassic World São os personagens Porque Jurassic Park Por mais incrível Que fossem os efeitos dele Ele só seria lembrado pelos efeitos Se não fosse pelos personagens O filme não depende só Dos dinossauros Claro que os dinossauros São a parte mais legal do filme Mas ter aqueles personagens Faz toda a diferença E esse pra mim É o maior problema De Jurassic World Porque os personagens Sem brincadeira Com exceção Talvez do personagem Do Chris Pratt Como eu disse Ele é carismático Então consegue ali salvar Mas todos os personagens São uma merda São todos personagens Mega manjados De 250 mil blockbusters Que saem todo ano Os dois irmãos Quando eles são apresentados É de revirar o olho No cinema Por que? O mais novo É o prodígio da família Super inteligente Super empolgado Com os dinossauros É claro E o mais velho É lógico Tá ali por obrigação Não se interessa por nada Não quer estar ali no parque Nada impressiona ele Ele maltrata o irmãozinho Aí você tem o personagem Do Vincent Donofrio Que é aquele milico Que não pensa em nada Só na guerra E quer usar tudo pra guerra Você tem a personagem Da Bryce Dallas Howard Que é a cientista Ele é uma das protagonistas Do filme Que é aquelas que acham Que sabem de tudo Que estão no comando Mas quando a coisa aperta Ela se atrapalha toda E a personagem dela E do Chris Pratt Tem um passado amoroso Que também é mega manjado O Jurassic Park 3 Tinha essa mesma ideia O filme é horroroso Mas tinha essa mesma ideia E isso me incomodou muito Você não conseguir se prender A nenhum personagem Me incomodou muito Eu torcia no máximo Pro Chris Pratt ali Pro Chris Pratt conseguir adestrar Os Velociraptors E antes que você fale Ah mas o filme é sobre os dinossauros Não sobre os personagens O próprio filme responde A esse tipo de argumento Que aliás é uma coisa Que eu achei muito bacana também Logo no começo do filme A personagem da Bryce Dallas Howard Já entra falando Porque hoje em dia Ninguém se impressiona mais Com dinossauros Realmente Ninguém mais se impressiona Com dinossauros Lá em 93 Quando o primeiro filme estreou O que mais impressionava Eram os dinossauros Hoje em dia A gente já viu muita coisa No cinema Pra ficar impressionado Só com dinossauros Não dá pra você apostar Todas as suas fichas Só na ideia de mostrar Dinossauro no cinema Porque isso realmente Não impressiona mais Enquanto efeito visual Então é meio que Uma autocrítica do filme Já um aviso pro espectador Ó não é só isso Que a gente quer oferecer Pra você A gente vai te dar algo novo E a novidade desse filme É um dinossauro Que nunca existiu E que foi inventado Especialmente pra história Né na história De um dinossauro ali Criado É Em laboratório Que é o Indominus Rex Que mistura vários dinossauros Num bicho que é ainda maior Que o Tiranossauro Rex E assim Eles bem que tentam criar Aquela atmosfera tensa Né Aquele nervosismo Que o Tiranossauro Rex Trouxe no primeiro filme Mas fora isso A única coisa que eu conseguia pensar É que Quem nasceu pra ser Indominus Nunca vai ser Tiranossauro Né Tem algumas coisas Que me impressionaram muito Quando eu vi o trailer Eu assim Como acredito que todo mundo Ficou meio indignado E achou bizarra A ideia do Chris Pratt Ficar adestrando Velociraptor Porque a gente sabe Que não só baseado no primeiro Mas nos três filmes Até nos dois ruins Que o Velociraptor Ele é O capeto Tinhoso Mochila de criança Em forma de dinossauro O bicho é ruim Nesse filme ele está sendo adestrado Pelo Chris Pratt Que foi meio bizarro Mas no filme A ideia até que funciona Quando eles explicam Quando é colocado ali dentro do contexto É um pouquinho estranho ainda Mas a gente consegue se convencer Mais do que a gente se convenceu no trailer Que a gente achou bizarro A ideia até que funciona ali no filme E rende momentos muito legais O fato é que Jurassic World É a definição de filme pipoca O filme ele é divertido Ele tem ali uns momentos de tensão Que são bacanas Mas ele é feito principalmente Pro entretenimento assim Como o primeiro filme também foi feito Ele é feito pra entreter Simples assim Só que é aquela coisa Sinceramente falando Daqui a 20 anos A não ser pela bilheteria Que vai quebrar recordes Eu duvido muito Que Jurassic World Seja lembrado Com o mesmo saudosismo E com o mesmo carinho Que Jurassic Park é lembrado hoje em dia O filme por mais que ele tenha sido vendido Como blockbuster Ele conseguiu sobreviver ao teste do tempo Ele mostrou Que era algo além disso E ele conseguiu se tornar Um clássico do cinema O que na minha opinião Não é o caso de Jurassic World Ele é um filme divertido Ele é um filme bacana É legal você assistir ele Você se diverte Mas Ele soa só como mais um blockbuster Então no fim das contas Jurassic World O Mundo dos Dinossauros É um filme muito legal É entretenimento puro E uma diversão Muito bacana Mas Fazendo parte Da franquia que faz E levando o nome Que leva Eu não posso negar Que eu estava esperando Um pouquinho mais E este foi mais um Pós-créditos Não esqueça dos avisos Se inscreva no canal Curta o vídeo E compartilhe Com todos os seus amigos E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E falou Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto